Boa tarde a todos. Prazer enorme vê-los todos aqui reunidos nessa tarde espetacular. Marcelo, muito obrigado pelo convite, a organização, nosso especial. Obrigado. Falar desse assunto, depois da porteira, não é uma tarefa muito fácil. Mas nós temos aqui três especialistas. Doutor Nabã, doutor Jefferson e doutor Waldir. Na verdade, eles são doutores de campo. Eles têm terra no meio das unhas também. E é isso que habilita eles a falarem. Nós somos uma corrente. E essa corrente, ela é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Qual é o nosso elo mais fraco atualmente? Então nós temos aqui assuntos diversos pra podermos falar. E vocês são testemunhas de que a nossa agricultura, da porteira pra dentro, é extraordinária. Mas, e da porteira pra fora? É possível um país que produz essa quantidade de alimentos ter um percentual tão grande de pessoas com deficiência alimentar? Não podemos ter isso. Algo está completamente errado. Se nós temos um percentual de pessoas e de cidadãos brasileiros que ganham um salário baixíssimo e recebem uma carga tributária absurda, que ultrapassa 35% dos valores daquelas compras básicas da alimentação, Algo tem que estar errado. E aonde estão as nossas lideranças e os nossos governantes? Aonde estiveram pra que realmente pudessem fazer essa alteração nessa estrutura de renda do nosso Brasil? E é pra isso que os nossos amigos estão aqui. Pra dizer pra vocês aonde estão os problemas. Então, vou passar de pronto a palavra pro doutor Nabã. Porque a carne está passando lá embaixo e o Epitácio já me disse que precisamos acelerar. Doutor Nabã. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, num estado tão acolhedor como é o Rio Grande do Sul, e num estado que exporta mão de obra e qualificação para todo o resto do país. Eu, como paulista, tenho propriedade no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás. Conheço vários estados aí e novas fronteiras agrícolas. Eu tenho que reconhecer que, se existe agricultura moderna e eficiente nesse país, grande parte desse resultado se deve aos gaúchos. Com a capacidade, com a coragem, com a determinação, com o heroísmo que sempre tiveram. Viva a gauchada em exportar essa maravilha que se chama coragem, determinação, garra e capacidade de produzir. Eu, nós todos aqui, estamos aí vendo a todo momento a mídia brasileira e até mundial, em alguns países, divulgar o recorde de safra brasileira. Ano a ano, nós já estamos acostumados com isso. Todos os anos, não é, Marcelo? Record de recorde de safras, safras. O doutor Roberto Rodrigues, nosso ministro da Agricultura, que exerceu um papel fundamental nesse país, explanou tudo aqui com muita capacidade, os demais palestrantes, a parte técnica. E o Marcelo me convidou para abordar esse tema da porteira para fora. É o que eu sempre tenho dito. Da porteira para dentro, nós temos dado show de produtividade, de capacidade e de eficiência. Da porteira para dentro, nós, produtores rurais, a qual eu sou, nós temos um orgulho danado, porque nós sabemos que nós carregamos esse país nas costas. E nós sabemos que esse país só não foi a uma falência total com esse desgoverno que nós tivemos aí de 13 anos, graças ao segmento produtivo do campo, que faz a grandeza do agronegócio. Porque não existe indústria de máquina, não existe indústria de insumos, não existe nada, não existe comida farta na mesa do brasileiro e de muitos países aí pelo mundo afora, se não tivéssemos nós, produtores rurais, trabalhando de sol a sol, e produzindo e carregando esse país nas costas. Essa é que é a verdade. Mas, no entanto, eu quero aqui fazer uma autocrítica a nós mesmos. Eu estou aí à presidência da UDR Nacional já há alguns anos, tenho tido um contato quase que permanente com o que, entre aspas, nós chamamos de bancada ruralista, frente parlamentar da agropecuária, alguns ministros da agricultura, principalmente, e que me decepcionam com nós mesmos fazendo essa autocrítica da porteira para fora. Porque nós estamos muito preocupados da porteira para dentro. Mas vamos ver o que nós estamos passando hoje. Eu sou produtor rural, agricultor, lá no Mato Grosso, na região do Sorriso. Onde é que está o meu milho que eu colhi? Como um milho de centenas e milhares de produtores rurais? Está lá no tempo. Não tem armazém. Não tem logística. Não tem estrada. Não tem uma estrutura portuária decente e digna para a capacidade de produção desse país. E o que nós temos, politicamente falando? Governos hipócritas, governos que não respeitam o produtor rural, governos que não respeitam o segmento que efetivamente carrega esse país nas costas. Não temos nada disso. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados da porteira para dentro. Da porteira para fora, nós estamos pecando gravemente. E falta, inclusive, muita coragem, muitas pessoas que têm essa coragem e que dizem o que precisa ser dito, mas não no lugar exato. Não para as pessoas certas que precisam ouvir. Não para aquele deputado que se diz hipocritamente ruralista, que dá um tapinha nas nossas costas aqui e que lá no dia de uma votação importante vota contra nós. Não por uma entidade que recebe de nós, ao nosso suor, recebe de nós uma contribuição obrigatória e conspira contra nós trabalhando nas escuras junto ao Supremo Tribunal Federal para dizer que a cobrança do fundo rural é constitucional. É isso que nós temos hoje. Por quê? Pela nossa omissão. Pela nossa omissão. Porque quando é que nós vamos ter uma entidade forte que nós pagamos obrigatoriamente por ela? quando nós cobrarmos e for lá enfiar o dedo ali e falar assim, é por aqui, não desse jeito que vocês estão fazendo. E se não for assim, vai cair fora. Vamos mudar. E está na hora de nós começarmos a mudar muita coisa nesse país. Está na hora de nós chegarmos frente a frente a um deputado, a um senador que de uma forma hipócrita e mentirosa diz, eu te represento e não representa coisa nenhuma. Mente dizendo que nos representa. Mas quando nós precisamos deles lá em votações significativas, ninguém nos representa. Está aqui um exemplo. Essa situação do fundo rural pode ser resolvida no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Tem um expert no assunto aqui, o doutor Jefferson, que tem feito um trabalho espetacular, fundamental, importantíssimo, para pormos um fim a essa cobrança do fundo rural, inclusive essa cobrança retroativa. E, no entanto, nós estamos lá trabalhando, suando a camisa para conseguir aquela quantidade X de 16 deputados para resolver o problema do fundo rural. E cadê a nossa bancada ruralista? E cadê os demais senadores que se dizem ruralistas? E cadê aqueles senadores que são eleitos por um Estado essencialmente agrícola, como muitos Estados que nós temos aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e etc. Onde é que eles estão? Escondidos? Vamos dar o troco para essa gente. Nós temos condições, sim. Vamos lembrar eles que agora, em 2018, tem novas eleições. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma participação da porteira para fora. Porque os nossos problemas não estão dentro das nossas propriedades que produzem alimento com fartura, graças ao nosso trabalho, ao nosso sacrifício. Os nossos problemas estão fora da porteira. Os nossos problemas, praticamente todos estão lá em Brasília, com governos incapazes, com governos que não têm projeto de desenvolvimento, de progresso, de respeito à ordem, com governos que têm projeto de poder, com governos encalacrados na corrupção e na incapacidade de administrar um país dessa magnitude. Por quê? Porque nós, que somos hoje, efetivamente, o maior segmento produtivo do país, estamos dentro das nossas porteiras. Nós não saímos. Nós não participamos. Eu vou dar um exemplo nítido e claro aqui, Marcelo. Nós temos inúmeros entraves. Nós temos inimigos declarados dentro do próprio governo. Ministério da Justiça, onde cria-se essa farsa de trabalho escravo, onde nós, produtores rurais, somos taxados como escravagistas. Ministério da Reforma Agrária, onde se faz uma reforma agrária de criação de favelização rural e onde consideram uma organização criminosa chamada MST, estão lá fazendo o que querem e nós, aqui, quietos. Ministério do Meio Ambiente, onde tem um sujeito que jamais poderia ser ministro de Estado chamado Zequinha Sarney, que a todo dia nós recebemos uma multa do Ibama ou de órgãos ambientais. Graças a essa postura indecente, imoral e desrespeitosa do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça, do Ministério da Reforma Agrária, não posso me estender muito, principalmente se tocando em Ministério da Agricultura hoje na mão do ministro Blairo Maggi, que também é um produtor e um excelente produtor. Reservo aqui, por uma questão de ética, algumas eventuais críticas que poderia fazer, mas não é o momento. Mas nós temos inimigos declarados nesse governo que está aí e nesse governo que esteve aí 13 anos e que levou o Brasil a praticamente uma falência, inclusive falência moral, e em governos anteriores também, porque o governo do senhor Fernando Henrique, nós tivemos recorde de invasões em propriedades no governo do Fernando Henrique. Essa situação indígena foi praticamente criada e tomou magnitude no governo do senhor Fernando Henrique e que foi aonde chegou no governo do PT. aonde hoje só no estado do Mato Grosso do Sul tem 126 fazendas invadidas por índios e o estado do Mato Grosso dezenas de fazendas e outros rincões e outros estados sendo ameaçados com o aumento das áreas de reservas indígenas. Então, na verdade, e nós? Estamos fazendo o quê? Estamos preocupados da porteira para dentro. Reclamar entre nós mesmos não vai adiantar nada. Nós temos que reclamar no lugar correto, na hora certa e para quem merece ouvir essa reclamação e até um dedo em riste se for preciso, porque é isso que nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos começar a aprender a eleger quem realmente nos representa, a dar valor àquele político que nós precisamos, é um país democrático, precisamos ter um congresso, é claro, mas um congresso com quem realmente honre a camisa da bancada ruralista e não envergonhe como muitos fazem por aí, com hipocrisia e com mentira. Essa que é a verdade, porque nós estamos sempre preocupados da porteira para dentro. Os nossos problemas não estão da porteira para dentro, estão da porteira para fora. É ali que está toda a problemática que nós vivemos. Então, de que adianta uma mídia fantasiosa e até mesmo mentirosa ficar aí pregando recorde de safra? E a nossa situação? Vendendo um quilo de carne por sete reais, na média brasileira, até menos, por computar o preço da vaca, dá seis reais o quilo. Vai lá no açougue, vai lá no frigorífico, vai lá na casa de carne, no supermercado, vê se a carne abaixou. Porque nós vendíamos essa mesma carne a nove reais, e hoje nós estamos vendendo a um pouco mais de seis. A soja que nós vendimos no ano passado a 80, na média, nós estamos vendendo hoje a 50, pouco mais de 50. O milho não tem nem onde armazenar e nem para quem vender toda essa quantidade de milho. Acontece a mesma situação no arroz, acontece a mesma situação. Aliás, nesse país aqui, é pecado produzir demais. Porque toda vez que nós batemos recorde de produção, nós nos deparamos com uma situação econômica catastrófica. que nós não conseguimos fechar a conta. E num país que se diz democrático e que preserva a iniciativa privada, como é que você pode pagar para produzir? Ou ter prejuízo para produzir? Que posição fantástica é essa do agronegócio? Aonde nós sabemos muito bem, eu não preciso ir além, nós sabemos hoje a nossa situação econômica, financeira, como é que está. Não fecha a conta. Então, eu faço um apelo aqui, não só como um representante de uma entidade rural, como é o caso da União Democrática Ruralista, que eu presido com muito orgulho, e que, para muitos ainda, lamentavelmente, é tido como uma entidade radical. Radical por quê? Porque é de direita, porque ser de direita é dizer assim, respeite uma propriedade rural, invadir propriedade rural é crime, porque diz que essa organização criminosa de bandidos chamada MST não é movimento social coisa alguma. Por isso nós somos radicais? Porque nós nunca recebemos em toda a história, desde a criação da UDR, lá em 86, quando o Caiado foi presidente nacional, nunca essa entidade recebeu um centavo de verba pública. É por isso que nós somos radicais? Porque nós dizemos assim ao proprietário que já não aguenta mais como eu fui invadido cinco vezes à minha família. Dizer assim, vou exercer o meu direito de defesa, vou defender a minha propriedade com o meu sangue se for preciso, porque as futuras gerações eu tenho que honrar o que o meu bisavô fez, ficou para o meu avô, ficou para o meu pai, ficou para mim, vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Defender um patrimônio é ser radical? Dizer a verdade é ser radical, é ser de direita? Dizer que esse governo que esteve aí é um governo da bandidagem, é um governo da corrupção, da incapacidade, isso é ser de direita? Então eu sou de direita e com muito orgulho. Porque nós precisamos acabar com essa história de ficar nesse meio, puxando esse S de socialista, que é meio termo. Ou nós somos de esquerda ou nós somos de direita. E se nós somos um país democrático e de livre iniciativa privada, então efetivamente nós somos de direita, sim. porque estamos defendendo o patrimônio, defendendo a comercialização, defendendo a iniciativa privada. E o que o governo não faz? Porque esse governo efetivamente não respeita a propriedade privada, não respeita a nossa luta, o nosso sacrifício, não respeita a nossa produção. Nós estamos, é um dilema. Nós temos aí governos hoje que estão se preocupados única e exclusivamente em se manter no poder. Só isso. Nós tivemos um governo, foi uma aberração, levou esse país a uma situação extremamente delicada e que nos ameaça para voltar. Porque se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não for condenado em segunda instância, ele é candidato e a probabilidade de ele se eleger é muito grande. é muito grande. E muita gente, não, isso aí acabou como dizia lá atrás, não, esse Lula nunca vai se eleger nada. Está aí, 13 anos de governo PT, afundaram o nosso país, desmoralizaram os setores produtivos, afugentaram grandes empresas, grandes investimentos de fora. Vamos, meus irmãos brasileiros e produtores rurais, vamos começar a atuar da porteira, para fora. Porque a nossa problemática, eu não preciso me estender, todos nós sabemos, nós não temos logística, nós não temos estrutura portuária, nós não temos armazém, nós não temos direito de propriedade respeitada, nós temos um governo irresponsável, hipócrita, e um congresso nacional que eu não preciso dizer o que é. Porque todos, é uma crise generalizada de desmoralização das nossas instituições. até a nossa Corte Suprema, infelizmente, hoje é tida como bolivariana. É uma corte que não está lá para fazer justiça, é uma corte que está lá para defender interesses de pessoas que os nomearam. Essa que é a verdade. Quando eu ouço dizer que nós não temos crise nas nossas instituições, eu falo, em que país eu estou vivendo? Ou quem esse louco está dizendo isso? Nós temos crise institucional, sim, e é nosso dever, não só de produtores rurais, como de cidadãos brasileiros e patriotas, defender essa nação. Porque nós não podemos entregar essa nação mais nas mãos de bandidos. Chega! Chega e chega e ponto final. Vamos trabalhar também da porteira para fora. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Nabã. Então, por gentileza, agora, o Valdir, Valdir Edemar Frias e também Paraná. Região maravilhosa. Tenho o prazer de falar para esse público maravilhoso. Obrigado, Falcao, obrigado, amigos. Saudando a todos vocês, produtores rurais, autoridades presentes. Antes de tudo, iria agradecer ao Marcelo Brum pelo espaço que nos dá para falar sobre o fora da porteira. Lá dentro, se nós sofremos influências negativas, certamente é porque vem de fora da porteira e isso nós temos que debater. Também agradecer a minha esposa presente, meu filho estudante em agronomia, o primeiro da família, nem a do Roberto Rodrigues, todos são engenheiros agrônomos, mas, felizmente, eu como técnico agrícola estou conseguindo juntamente com o trabalho eu e minha esposa formar pelo menos um engenheiro agrônomo na família. Os demais, a filha fisioterapeuta e outro na área de informática. Meus amigos, ao pessoal lá para pôr a imagem, por favor. O produtor rural, em síntese, nós, pela nossa simplicidade, talvez, nós transmitimos uma imagem para a sociedade como um todo e leva essa sociedade a acreditar que a vida de um produtor é muito fácil. Para uma boa parte da sociedade, uma grande parte, a vida do produtor rural é muito fácil. Para outra parte, nós somos bandidos. nós tivemos no governo do Paraná, tratado ele popularmente como Maria Louca, todos o país sabem, ele, o homem, o meu mamona junto com o Lula, mandou prender produtores rurais por causa das questões ambientais. Sendo eu funcionário da EMATER, na época, desenvolviu um trabalho de irrigação e drenagem lá. Então, nós, produtores rurais, pela nossa simplicidade, transmitimos e tudo é muito fácil. É fácil plantar e colher? Sim. No meu tempo de criança, na minha avó, eu ajudava a selecionar semente de milho trabalhando uns sete, oito anos, debulhando milho, selecionando. Como que selecionava milho na semente, tirava-se os ponteiros, pegava a melhor semente para plantar na matraca, para nós ter um bom estande de planta, para ter produtividade, uma tese que todos defendem os especialistas, Dirceu Dacen, Telmo, e amanhã, depois, dando o recado para nós, essa simplicidade, esse trabalho que a gente fez lá atrás, está faltando talvez hoje. É fácil plantar e colher. Produzir nesse país está sendo difícil cada vez mais. O governo põe mil e um empencilho. Os ambientalistas nem se fala. Do Fundo Rural, eu vou deixar até para o Jefferson falar. Mas nós tivemos a questão de uma lei ambiental que ficou lá para ser alterada mais de dez anos sendo debatida. Nós temos a lei ambiental hoje perante o Supremo Tribunal Federal? Não. Porque o Supremo Tribunal Federal já nos surpreendeu na questão do Fundo Rural com a decisão dele. E lá na mão do Luiz Fuc está a ação direta de inconstitucionalidade 4901 impetrada pela Procuradoria Geral da União contra os únicos e poucos benefícios que nós produtores conseguimos. Vamos vencer essa batalha do Fundo Rural essa semana e vamos ter que trabalhar e abraçar a causa quanto a 4901 a ação direta porque é mais uma que está lá para nos atrapalhar. Nós temos capacidade disso. Nós temos parceria forte para fazer o trabalho bem feito tecnologia estão aí nossos parceiros parceiros do evento A Voz do Campo parceiros dentro do programa que transmite a rádio leva essa voz uma voz e se iniciou mais uma vez no Rio Grande do Sul mais uma iniciativa dos cauxos e eu tive a felicidade através do Marcelo quando participei do segundo evento eu e minha esposa a ir de levar o primeiro estado fora do Rio Grande do Sul primeiras emissoras lá no Paraná porque senti o objetivo e a força de vontade de cada produtor que estava reunido dois anos atrás e isso juntamente com essas empresas nossos parceiros é que nos dá força de trabalhar parceiros e muitas vezes nos abandonam no meio do caminho também e isso eu quero comentar mais tarde temos força ou não temos? está aí a prova maior audiência do Congresso Nacional maior audiência pública em foi e realizou iniciou através do campo furural não na terra na Bahia falcão produtores do Rio Grande do Sul e nós do Paraná e mais outros tantos estados e lideranças sem o apoio da CNA sem o apoio de quem devia estar nos liderando e fazendo e nós fossem beneficiados do funeral as federações nem se fala deram apoio para eles deram apoio para o governo defenderam o governo contra nós e ainda a CNA uma assinatura de vinte e tantos presidentes de federação dias depois dar uma nota eles estavam trabalhando para renegociar e fazer feira refício eu não devo a minha família não deve nada para o funeral e não vou pagar vai ser no supremo tribunal na última instância e vamos recorrer se não for alterado se nós não vencermos isso nós precisamos nos unir cada vez mais e talvez e é isso que nós precisamos já provamos e podemos nos unir e fazer e o Congresso Nacional trabalhe a nosso favor e não só pisando em cima de nós já é prova disso também a voz do campo na época sem apoio de sindicato nenhum nem o apoio de Maringá e deu apoio para nós contra o funeral na época não ir se manifestar é uma força e nós produtores não gostamos de usar porque sabemos o quanto atrapalha a sociedade você interdit da rodovia mas por algumas horas a gente interditou e fizemos e mudasse a lei do emplacamento fosse revocada e extinta e hoje se nós não estamos empacando nada graças a iniciativa também proposta pelo Rio Grande do Sul num toque de telefone Marcelo já comentou isso há muito tempo isso nós precisamos fazer precisamos nos unir e tentar trabalhar firmemente em cima da política não é por nada trabalhei trabalhei na Imater trabalhei na extensão rural trabalhei em cima de cooperativismo desde 81 quando formei técnico agrícola deixei um pouco de lado a parte da sociedade pública e por 14 anos fiquei trabalhando levando mala para Brasília malas de papel não tinha internet não tinha nada para trazer algum recurso para os municípios em termos de conservação de solo micromacia e tudo que a gente pôde fazer no norte do Paraná e benefício para os municípios conheço todos os corredores de Brasília levando papel 14 hilos de papel fazendo planos de trabalho para os municípios pires na mão aguentei até 2008 e abandonei voltei para a propriedade cuidar do que é da família e tentar produzir estamos lá produzindo e investindo na propriedade desde 2005 na verdade mais à frente dos negócios toda tecnologia eu tento buscar e aplicar dentro da propriedade não é por menos eu estou aqui no terceiro seminário buscando informação e conhecimento porque a base de tudo para mim é conhecimento nossos parceiros muitas vezes nos abandonam no meio do caminho quando algum interesse particular vai favorecer para eles o mercado questão de preço talvez seja até meio inútil a gente comentar e nós dependemos hoje do mercado globalizado e o nosso problema aí é infraestrutura em grande parte já muito comentário mercado globalizado volatilização de preço acordos bilaterais tudo isso nos atrapalha na questão de comercialização do nosso produto quando nós vamos vender particularmente o Roberto Rodrigues falou operativista sou muito fã do operativismo do associativismo das associações fortes de produtores rurais seja qual for em defesa do produtor rural porque acredito em 100% da nossa produção é comercializada na nossa cooperativa lá em Itambé através do entreposte Itambé E agora aonde está a parceria alguém pode falar o que é isso está meio sujo mas é o grafite para quem não conhece grafite isso vou falar sobre semente de milho e já venho falando escrevendo no blog desde 2010 2011 acho em termos de classificação de semente de milho eu aprendi na primeira imagem é ruim da espica de milho eu joguei fora trata dos animais aproveita e o restante o bom do meio do centro da espica é classificação aplauso o pessoal de trigo o pessoal da biotrigo falou muito bem também semente de soja falcão costa beber investe em qualidade investe em padrão de semente classificação e você tira abre a areia da semente já tratada sempre recomendei semente classificada nunca fiz questão de usar semente produzida na propriedade por quê? para ter plantabilidade plantabilidade isso é semente de milho cinco padrão de semente dentro do mesmo saco isso é parceria 711 reais mais tratamento que veio pronto tratado está sujo ali de grafite isso é parceria que um produtor vai receber na semente aí eu relatei no blog repercutiu em muitos amigos até quando repercutiu questionou Valdir mas com toda a experiência você aceitou plantar isso? não eu não aceitei devolvi falei leva embora essa semente isso é lixo baixou a empresa não vou citar nome por questão de ética mas muita semente de milho não é de uma nem duas já me aconteceu no passado e havia feito devolução dessa vez eu fiz questão de se curar vou plantar o trator está ali a plantadeira está ali a semente vocês trouxeram vão atrás de disco reulem a plantadeira e acompanham o plantio para depois não falar que é problema de velocidade olha as falhas tem plantabilidade nisso 700 reais um saco de semente isso é semente isso é planta para mim o pessoal tirava sarro mas eu falo um dia um dia eu vou dar resposta acompanharam está lá os profissionais da empresa fiz a denúncia junto do 0800 não sei quanto lá junto a empresa fornecedora da semente produtora da semente não fornecedora porque o coitado do comerciante dos vazeiros aerônomos técnicos presentes de cooperativa a hora que abre o saco da semente é surpresa toda hora é ruim para eles tem que o produtor parar de plantar e atrás disso está recular isso então eles lá acompanharam acompanharam a colheita até esse momento eu não recebi a resposta da produtora da semente ainda estou guardando para não revelar nada em termos de questão para não arrumar confusão nós precisamos saber pelo menos o que plantar e plantar teremos que ter para produzir semente agora a influência que vem de fora aí a gente sofre bastante da mesma questão dessa semente mandei para a gabinete de ministro da agricultura para a secretaria para a área de fiscalização do ministério da agricultura esses dias olhando plantando a terceira safra na lavoura ocupada a minha esposa falou o ministério da agricultura respondeu o seu e-mail sabe o que estava lá aberto o processo meia hora depois encerrado uma resposta recomendamos para você a minha para a ouvidoria do ministério para eles montem um processo eu estou reclamando da falta de fiscalização do ministério da agricultura pela incompetência por ter deixado uma semente dessa chegar no mercado na propriedade rural isso é falta de competência do ministério da agricultura diretamente temos a lei da fiscalização temos a lei da cultivar e a outra questão que está sendo debatida uma verdadeira estrovenca o Nilson Leiton apresentou lá em maio do ano passado o projeto de lei 827 barra iso ano passado já iriam votar atropeladamente a hora que eu li o relatório uma estrovenca de mais uma lei até hoje não votaram melhorou muito porque ela lei do jeito que estava no primeiro relatório não servia para mim produtor não servia para o detentor da tecnologia de genética nada eu recomendo e procuro plantar semente fiscalizada mas vendo uma semente dessas vezes me força a fazer campo de semente e multiplicar semente na propriedade coisa que lá na lei não está querendo me permitir e eu até acho que tem que proibir multiplicações de semente semente pirada a lei tem que melhorar mas vamos melhorar também a qualidade de semente e estão produzindo e mandando para nós na lavoura esse é o recado fora da porteira isso eu queria deixar para vocês e esperamos estar sempre unidos por mais que seja de uma forma ou da outra preferencialmente num auditório reclamando do governo e pondo as questões legais não nunca trancando rodovia isso eu não pretendo fazer Falcão já posso eu já vou me apresentar aqui para ser rápido o pessoal está deve estar ansioso para para a carne para o evento que vai ter aí depois meu nome é Jefferson Rocha sou diretor jurídico da ANDA Terra presido a comissão de direito agrário e questões do agronegócio da UAB de Santa Catarina e me foi dada a incumbência nesse painel de falar um pouquinho dos problemas do para fora da porteira dentre os quais nós elencamos o Fundo Rural como um problema dos mais graves e um problema dos mais sérios que nós enfrentamos atualmente antes porém rapidamente é evidente que nós temos outros problemas de talvez igual gravidade questão fundiária no país invasão de terras questão indígena quilombola a relativização do direito de propriedade que consta da nossa constituição desde 1824 aliás a melhor carta magna que nós tivemos no país foi a constituição do império a de 1824 que garantia o direito pleno à propriedade não havia índice de produtividade nem uma tal de função social da propriedade a melhor função social que se dá é a produção é a geração de emprego de renda de divisas e é claro que em função de toda uma quebra de uma sequência de governo que nós tivemos depois do império nós acabamos nessa colcha de retalhos que é a legislação brasileira e nessa constituição de 88 que isso não é pior graças ao trabalho da UDR lá em 88 em convencer aí os parlamentares a evitar um mal maior que seria a absoluta quebra do princípio de propriedade garantiram ao menos o direito de propriedade com a função social então temos problemas sérios no que diz respeito a questão fundiária o Brasil tem 11% já destinados a reforma agrária são 50 mil lotes sem ocupantes no país então que reforma agrária é essa aonde sobejam os lotes para aqueles que querem terra se alguém quer terra aqui no Rio Grande nós temos eu imagino perto de 10 mil lotes só no estado do Pará quem quer produzir com 150 200 hectares vai para o estado do Pará lá tem terra de sobra em lotes da reforma agrária então essa é uma falácia que nós temos que começar a quebrar e combater questão indígena 13% do território nacional já é reserva indígena para 400 mil índios em Santa Catarina criaram uma reserva Morro dos Cavalos 1988 hectares no litoral não tinha índio para ocupar tiveram que buscar do Paraguai do Chaco da Argentina alguns integrantes do movimento chamado CIMI que é a esquerda da igreja católica trazendo índios do Paraguai que mal sabiam falar o castelhano era um dialeto deles lá qualquer trazendo para o Brasil para justificar a criação de uma aldeia então nós lutamos com uma força muito grande que nos quer tirar justamente a propriedade então essa é uma forma direta de expropriação da propriedade invasão de terra invasão de terra indígena criação de quilombos como em Campos Novos em Santa Catarina pasmem vossas excelências que em Santa Catarina primeiro que nunca teve um quilombo propriamente dito em Santa Catarina mas aproveitaram a doação de terras de um proprietário que não tinha filhos aos seus funcionários para transformar aquilo num quilombo começou com uma demarcação de 400 hectares hoje tem um pedido de ampliação para 22 mil hectares num município que tem 70 mil hectares de terra produtiva então é um escárnio é um absurdo são forças muito realmente fortes e grandes que combatem a propriedade a porteira para fora nós temos que nos preparar temos que ter uma boa equipe técnica e sobretudo representantes à altura dos nossos problemas talvez o que nós vivenciamos hoje é essa crise de representatividade que reflete-se na classe política mas sobretudo no sistema de representação oficial que é o sistema sindical o sistema sindical no país é um sistema falido é uma cópia da carta de lavouro do senhor Benito Mussolini uma carta fascista socialista que previa a intervenção do estado com base em entidades pagas com dinheiro público para que sempre fossem alinhadas ao pensamento do governo não deu outra não deu outra nesse histórico nós só observamos o que? que as entidades oficiais não fazem outra coisa a não ser defender os interesses do estado agora o interesse de quem as financia é sempre colocado em segundo plano uma outra forma de se apropriarem do suor do nosso trabalho uma outra forma de expropriação da propriedade chama-se tributação e dentro da tributação nós passamos e estamos passando por um problema muito sério que é a questão do Fundo Rural todos que são produtores rurais empregadores pessoas físicas agora em março foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal a pagar uma fatura de aproximadamente 20 bilhões de reais sendo que de 2009 a 2013 nós tivemos julgamentos sucessivos 11 a 0 dois julgamentos pela inconstitucionalidade então o que acontece aquele produtor que era mais preparado da porteira para fora aquele ajuizou a sua ação ingressou lá por 98 99 2000 passou na primeira instância na segunda instância passou no Supremo Tribunal Federal transitou em julgado o seu processo como é um caso que eu tenho no escritório eu tenho uma ação coletiva com 300 produtores rurais de São Joaquim produtores de maçã com trânsito em julgado de Fundo Rural eles estão com as suas execuções em curso aguardando o pagamento de precatórios agora os retardatários que chegaram depois os outros 90% ficaram esperando o Supremo se manifestar sobre o último caso e deu no que deu então a importância a atenção que nós temos que dar para o Fundo Rural como forma de expropriação da nossa propriedade é séria grave e muito grande esta dívida de 20 bilhões que nos querem impor ela quebra muitos produtores e inviabiliza muitos setores da economia não há menor dúvida eu vou dar o meu caso o meu exemplo pessoal eu não recolho o Fundo Rural desde 2007 ah Jefferson o que você fez com o teu Fundo Rural eu não comprei apartamento na praia eu não troquei de carro eu não fiz nada eu investi numa plantadeira da estrutural Zorteia lá de Campos Novos da Gênios eu paguei as parcelas e ainda pago de um trator e de uma colhetadeira com dinheiro com 2.1 do Fundo Rural e agora o Estado ladrão que por uma década disse que o Fundo Rural era inconstitucional e me deu segurança jurídica e confiança numa Suprema Corte o Estado ladrão disse não foi inconstitucional por 10 anos agora não é mais agora trata de devolver o dinheiro e se tem algum representante aqui do governo federal eu quero dizer que eu vou devolver vou devolver mas vão ter que buscar lá na fazenda e aí podem usar a força do Estado para tentar para tentar tirar o instrumento de trabalho e o que eu construí com o suor do meu trabalho hipótese tem certeza que eu não vou deixar e aí eu vou entrar em outro detalhe do Fundo Rural aqui é uma palestra muito grande uma hora mas para vocês entenderem da importância que é essa questão para o Estado democrático de direito não há justiça sem confiança não há justiça sem quebra do princípio da segurança jurídica o que nós tivemos no país foi a desobediência do princípio da confiança do princípio da segurança jurídica aqui está um ofício encaminhado pelo STF assinado pelo então presidente Joaquim Barbosa endereçado ao Senado da República dizendo o seguinte senhor presidente lá do Senado este tributo é inconstitucional foi julgado a unanimidade e foram reconhecidos como inconstitucionais os incisos 1 e 2 da lei 8.2.12 mandou para o Senado para que o Senado obediente a Constituição artigo 52 inciso 10 retirasse do ordenamento jurídico a norma isso em 2011 em 2014 em 2013 em 2014 outro ofício outro caso no Supremo julgado Senado da República retire do ordenamento jurídico essa norma porque é incompatível com a Constituição e o que o Senado fez? Engavetou os ofícios não retirou a norma do ordenamento e nós tivemos aquele julgamento depois de uma mudança de composição do Senado onde o ministro da Justiça do senhor Michel Temer é nomeado ministro do STF ou seja ele coloca alguém da sua confiança no Supremo justamente para seguir a pauta do governo e qual a pauta que a notícia e a imprensa alardeava? A pauta do Supremo seria uma pauta fiscal para tentar devolver ao Estado a essa figura não existe o Estado o Estado somos nós mas essa figura que se criou e eu chamo de cleptocracia nós hoje somos governados por uma cleptocracia é um Estado de ladrões não tem meio termo o que eles querem é dinheiro para continuar roubando e continuar desestabilizando o país essa é a função desse governo infelizmente o conluio de poder executivo com o poder judiciário é cabuloso em qualquer outra nação séria do mundo nós teríamos sim uma intervenção para garantir a estabilidade social e para garantir o cumprimento da Constituição onde já se viu discutir-se numa mesa uma pauta tributária com a Suprema Corte brasileira como se o poder judiciário fosse um puxadinho do poder executivo é só nesse país de bananas é só nesse país aonde nós engolimos e aceitamos tudo então isso da porteira para fora tem de mudar e essa mudança se dá o primeiro ensejo nós temos o poder do voto mas também temos o poder da mobilização temos o poder de sair às ruas como fazem outros setores da economia e de exigir mudanças no Fundo Rural nós fizemos isso no Fundo Rural nós apostamos naquela audiência pública nós tivemos promessas tapinhas nas costas projetos de lei protocolados passados três meses não sobraram nada do que haviam nos prometido a não ser uma única solução vinda de onde nós menos esperávamos vinda da senadora Cátia Abreu um projeto de resolução que coloca fim ao Fundo Rural e que vai ser votado que eu falo da CNA não preciso nem repetir eu só quero fazer uma enquete todos são produtores aqui tem alguns representantes também identidades quem aqui é representado pela CNA ou se sente representado pela CNA levante a mão muito bem constatado está constatado a CNA não só trabalhou contra poderia ter ficado neutra nesse debate ela enviou seus emissários advogados a distribuir memoriais e a fazer um trabalho de convencimento dos senhores ministros para que votassem a favor do Fundo Rural para que votassem para tributar o produtor porque inventaram uma história de que se o Fundo Rural fosse julgado inconstitucional ia ficar pior para o produtor ah é e muito pior para mim lá em Campos Novos que tenho dois funcionários que se pagasse contribuição social como paga o setor urbano eu pagaria 3.500 4 mil reais por ano e pagando sobre resultado 2.1 pago 50 60 70 mil reais é um escárnio é uma vergonha o que a Suprema Corte fez é claro baseada talvez alguns daqueles ministros numa premissa falsa que lhes foi apresentada eu acho que o tempo é muito curto eu vou eu vou passar rapidamente só para que vocês tenham a ideia das possibilidades que nós temos de reversibilidade do Fundo Rural nós podemos reverter a situação nós podemos reverter o quadro com mobilização talvez tenhamos que ser chamados novamente a nos mobilizarmos agora dessa vez esses 2.000 tem que ser multiplicado por 10 ou por 100 nós precisamos colocar a nossa força a força do agro para que chame a atenção do poder público e sobretudo dos parlamentares porque afinal de contas é no parlamento que as coisas podem acontecer de forma mais rápida se não no Supremo Tribunal Federal e aqui nós temos três caminhos temos um recurso extraordinário com possibilidade de reversão com efeito de modulação ou reversão temos uma ação direta de inconstitucionalidade do ministro Gilmar Mendes que também pode basta um voto são 6 a 5 nós já tivemos 11 a 0 desde que nós convençamos um ministro a mudar de opinião nós podemos reverter esse quadro e temos uma reclamação ajuizada pela Andaterra lá pelo meu escritório Felisberto Córdoba Advogados que está nas mãos do ministro Dias Toffoli é câmara deputado vou pular porque pelo amor de Deus isso aqui também foi uma perda de tempo no Senado da República o PLS do senhor senador Ronaldo Caiado foi retirado por ele mesmo sob o pretexto de que o projeto de lei poderia beneficiar a JBS pelo amor de Deus você coloca um projeto de lei e não lê ele então nem coloque porque se acha que vai beneficiar uma outra um terceiro essa foi uma desculpa realmente para boi dormir me desculpe o medalhão do agro o senhor Ronaldo Caiado errou e errou feio nessa situação mas ele pelo menos é uma pessoa que ouve o nosso lado e talvez reapresente esse projeto e assim a gente aguarda MP está fora também não foi votada não teve um voto da bancada ruralista naquele dia que votaram a 766 nós tínhamos lá uma redução para meio por cento da alíquota que já resolvia a quebra do princípio da igualdade e zoonomia reduzindo essa alíquota para meio por cento mas não teve um voto e o último caso que é a resolução 13 de 2017 que vai ser votada na quarta-feira dia 2 na comissão de constituição e justiça do senado precisamos de 14 votos dos senadores da CCJ nós temos aí anunciado 16 só que tem a força evidente a força contrária a força do governo federal o senhor Romero Jucá apresenta um voto em separado contra este projeto de resolução mas vocês podem ter ouvido falar mas Jefferson esse projeto de resolução não resolve resolve sim eu falo com convicção que resolve porque ele ao retirar do ordenamento jurídico os incisos lá do artigo 25 é como se eles nunca tivessem existido o Fundo Rural vai perder base de cálculo e alíquota cinco dias depois dessa votação se não houver recurso não tem mais decisão nenhuma que mude a resolução do senado esse é o poder essa é a força que a constituição dá a mais alta câmara legislativa do país para corrigir esse tipo de injustiças então a resolução do senado é o caminho mais rápido mais célebre para a resolutividade do Fundo Rural e nós apostamos muito nela e eu particularmente eu o senhor Sérgio Pitty a Abrafrigo e outras lideranças temos trabalhado todo santo dia tentando demover os senadores para que votem a favor desse projeto de resolução convencemos inclusive um petista que é alguma coisa rara o senhor José Pimentel que foi ministro da Previdência e entendeu no projeto de resolução ele até foi além porque ele faz parte de uma comissão que está investigando aí a CPI da Previdência vejam se o Fundo Rural for decidido para o nosso lado da inconstitucionalidade nós vamos abrir a caixa preta da sonegação da Previdência no país porque muitos milhares de reais que foram recolhidos por JBS grandes frigoríficos e traders não tiveram o seu destino a Previdência mas sim aí algum desvio então isso é uma parte que eles estão investigando e há uma chance grande sobretudo nesse argumento conseguimos o apoio deles em resumo são essas as alternativas hoje que nós temos com realidade da porteira para fora para reverter o Fundo Rural como dica as senhoras e aos senhores se organizem em torno de associações de classe ou sindicatos independentes que os representem faça parte da vida do dia a dia dessas entidades se candidate como presidente de sindicato no seu município nós precisamos ocupar os espaços que nós nunca ocupamos eu fiz isso na OAB quando criei a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio a OAB sempre foi uma entidade de defesa da esquerda nunca teve uma voz para defender o produtor rural lá eu criei essa comissão com muito sucesso já fazem cinco anos e tenho enfrentado várias pautas com efetividade nós precisamos sair da acomodação para a ação vamos agir que eu tenho certeza que esse país de ordem e progresso que nós vimos aqui hoje ele vai ser construído pela força e pelo trabalho de todos tenho certeza grande abraço tem algum senador aqui do estado do Rio Grande do Sul que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal? senador Lazier Martins titular e a senadora Anamélia Suplente Lazier Martins inclusive teve um amigo dele aqui eu não sei se ele está presente agora que ele me deu a garantia exatamente de que o senador Lazier Martins vai votar favoravelmente nós vamos fazer a nossa parte todos nós vamos mandar e-mail correio eletrônico para o senador reforçando que votaremos nele essa é a nossa função da porteira para fora nós temos condições hoje nós estamos no mundo moderno no mundo do e-mail no mundo das redes sociais todos nós vamos então aqui especialmente no Rio Grande do Sul e cada um dos estão aqui presentes em outros estados vamos contactar ver quem é o senador que está fazendo parte da CCJ e vamos mandar e-mail correio eletrônico ligação fax seja o que for para dizer olha estamos de olho em vossa excelência quero ver como é que vai ser o seu comportamento quarta-feira lá na CCJ é isso que nós precisamos fazer não perfeito então pessoal da porteira para fora é esse o recado que eu queria passar vamos em frente eu tenho certeza que com união e com trabalho nós vamos chegar lá e vamos reverter esse quadro antes porém só quero mandar um abraço para minha filha que está aqui a Bárbara meu pai São Pedro Salvador da Rocha que veio lá de Campos Novos a minha esposa a minha mãe que eu pensei que estavam fazendo compras e até chegaram ali para prestigiar e o meu filhinho que está fazendo quatro meses agora o Jefferson Filho também veio aqui prestigiar o papai não está entendendo nada mas está torcendo está mirando o ar bom pessoal que plateia maravilhosa atenta valeu a pena as informações bem claras bem claras as informações passadas aqui no seminário no primeiro dia muito obrigado por você ficar atento a gente que está acontecendo com a gente com a gente que está acontecendo com a gente que está acontecendo em um minuto não tem um minuto que está acontecendo e aí que está acontecendo